A gente fala agora sobre o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanchos, irá se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e fará um discurso ao parlamento ucraniano nesta quinta-feira. O líder espanhol está fazendo uma visita surpresa a Kiev em uma demonstração de apoio à Ucrânia na véspera, um dia, para se completar o aniversário de um ano da invasão da Rússia à Ucrânia. Posteriormente, ele vai realizar uma coletiva de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky.